Fala galera! Beleza? Eu sou o Leandro e estou aqui com o Assassin's Creed Unite. Vamos aqui com os enigmas de Nostradamus. O enigma do vídeo vai ser o enigma Ares. Vamos lá! Bom, está aqui a outra parte do enigma. Onde eu estou aqui, já marcado onde tem que ir. É bem perto. Vamos acelerar aqui no vídeo. E beleza, está aqui embaixo. A segunda parte do enigma é resolvida. Vamos para a terceira. Também não é longe. Mas vou dar um corte para fazer mais rapidinho. Chegando aqui sobe. Olha lá, vai estar ali nessa grama. Desceu. Beleza. Vamos agora para a última parte. Vai estar aqui. Nessa ponte. Ali onde a gente está. Aqui onde tem que ir. E nós já estamos chegando aqui. E... Está aí. Bom galera, então é isso. Espero que tenham gostado. Deixem seu like, seu favorito, se possível também. Compartilhem. Caso seja a primeira vez aqui no canal, não deixe de se inscrever. Deixem aí embaixo no seu comentário. Curitam meus parceiros. Os links estão aí na descrição. Esse é o Ebreidão. Fiquem bem, se cuidem. Até o próximo vídeo. Falou, valeu!